Oi bonitas, bora fazer compras do mês? Tudo bem com vocês bonitas? Hoje nós vamos fazer compras do mês Vamos levar vocês, né Clarinha? Pra vlogar lá no supermercado Vocês gostam de vídeos de mercado? Se vocês gostam, comenta hashtag eu gosto Gente, já deixa aquele like E vem com a gente, olha só o look da Clarinha De macacão, gente, olha Nossa, eu tava contando os dias pra esse macacão servir na Clarinha Porque ele é lindo, vermelho Eita filha, peraí Ó, peraí, deixa eu mostrar Toda chique Parece que eu vou na festa Na festa da Xuxa Na festa da Xuxa Ó que lindo, gente, ficou o macacão Ela tem um rosa também Nenê, nenê Vai lá, parte o mercado Partiu o mercado Partiu o mercado Bora pro mercado Vamos fazer compras do mês? Vamos? Vamos fazer compras do mês? Vamos? Vamos fazer compras do mês? Vamos fazer compras do mês? Vamos fazer compras do mês? Oi, tudo bem? Tá no mercado? Tá fazendo compras do mês? Olhando tudo, ó Aquela vez que a gente veio com ela Ela era mais novinha Ela não entendia muito bem Ficava só olhando pro rosto das pessoas Agora, ó Agora, ó Lembra? É, as pessoas passavam Ela fazia assim Eu olhava Agora tá mais sob o dia É, ó Já tá mais durinha Fica mais certinha Sentadinha Segurando Só que não tem angústia aqui, né? Não, né? Ó, o Ed tá agradecendo a Deus Por quê? É vazio Graças a Deus Vazio, vazio, vazio Não, tem umas pessoinhas Mas... Não, mas comparada A última vez que a gente veio Tá excelente Tá gostando, neném? Tá gostando, neném? Ela tá olhando tudo, ó Hum Segunda compinha dela Segunda é a compra do mês Com a Clarinha Ó, ainda tem promoção Daquela lixeira Daquela vez que eu vim Ó, R$12,90 É mó boa Ó, promoção da IP, ó Já precisou ganhar esse carrão aqui, ó O que tu fazia se tu ganhasse esse carrão? Tava com ele pra essa bolsa A gente veio com roupa de frio Pensei que ia tá mó frio Mas aqui no mercado tá quente Tá bem que o Ed, o Ed falou Ainda bem que eu não vim com uma jaqueta aqui Era bem grossa Eu vim com essa aqui de lã Mas também soltou com ele A Clarinha tá com duas roupas Tá com bode, uma calça por baixo E o macacão por cima Mas parece que não tá com calor, não Tem que passar um pouquinho de calor Feijão da Que Caldo Tá R$12,39 O Preto, Serra Azul R$5,90 Camil Preto R$6,59 Que Caldo Olha, Feijão Roxo Feijão Vermelho R$12,00 Que Caldo O Fradinho R$7,70 Pantera também Camil Tu quer pegar feijão branco Aqui, ó Feijão branco Ela olha todo mundo que passa E feijão normal também Aqui, ó Carioca Os preços R$6,38 R$6,25 R$8,39 Pantera tá R$8,05 É bom também, Pantera Mas eu vou levar o da Camil Ó, arroz Biju R$28,70 R$27,60 Esse Blueville R$28,90 Urbano Isso aqui promoção Ó, no tripar R$25,49 Serra Azul R$27,00 Aí aqui é Solito Prêmio R$32,00 R$33,00 O Tio João Aqui é tudo linha Prêmio Parece, né? Prato Finho Prato Finô R$32,80 Broto Legal R$32,40 E aqui é os Parbolizado Eu gosto bastante Mas eu nunca compro Porque o Aida não gosta Aí quando eu compro Eu compro sempre um pequenininho Quando eu fico com vontade de comer Pegar o Prato Finô Prato Finô Né? Né, Clarinha? Prato Finô Ela querendo olhar Vou levar um suco de uva desse Da Campo Lago Que tá R$14,99 Caju Caju não curto muito não Laranja, laranja Laranja parece xaropinho, né? Dizem que esse Tio aqui é R$100,00 É Uma bonita coloque Ela compreta essa massa Tio, R$100,00 Artificial Com conservante Que é de uva luta daqui Mas não tem de uva, né? Ah, não tem Tá De caixinha eu gosto só de uva É Tranquilo Ó o preço R$7,00 Poco, ó Um pouquinho mais caro R$7,99 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 É que legal Tudo que faz melhor pra saúde É mais tarde É É Vídeia Olha, ela escuta a criança ficar toda agitada, ó É, ela gosta Olha lá, já vai no salgadinho, no salgadinho É É Conobom ou Yuri dessa vez, Éder? Qual vai ser? É Conobom Papel, toalha Todos atendem É, o Yuri é mais de conto É Eu gosto do Yuri Yuri Fit Ó, e o carro ainda tá me esperando ali É um up Ó Que da hora Bonitão, né? Eita, logo, logo eu vou ter que vir aqui, ó Nesse setor Graças a Deus A Clarinha ainda tá usando fralda do chá Tem os quatro pacotes ainda Eu acho que o mês que vem já vai ter que começar a comprar Ó, R$69,90 Pampers Oitenta e quatro A com cinquenta e dois Tamanho G A Clarinha tá usando G também Ó A Huggies Cinquenta e sete A Huggies vermelha R$69,90 Só que as bonitas falam que Ó, Capricho Ah, aqui tem da Capricho A R$69,00 já usou Capricho Aqui no mercado é mais caro, né? Fralda É, eu gosto daquelas de shortinho Ó Huggies Tem várias marcas aqui Ó Pompom Turma da Mônica Baby Babysack A Personal também é boa Eu nunca usei ainda na Clarinha a verde Eu só usei a branca da Personal de shortinho Nossa, é muito boa Ó, tem até da Lupin Nossa, gente, falando dessa fralda aqui Ela tem o preço bom e ela é boa Aí, ó Os lenços umedecidos R$7,79 Tem de três Eu vou levar um desse pequenininho Pra colocar na Na bolsa Quando for sair Porque eu comprei aqueles grandão Do baldão Aí esse daqui é só pra quando for passeado Levar na bolsinha Ó o cotonetão Pra coton R$10,90 Eu vou levar um enxaguante bucal Eu gosto desses enxaguantes bucal De tutti-frutti Ó, infantil Que no ar de minha boca Eu gosto assim, gente, ó Vou levar esse aqui da princesinha Teve uma vez que eu levei o da Hello Kitty Tem um tio Nath que eu comprei Que é o ervas milenares Pra queda de cabelo Nossa, ele é muito bom Mas eu vi outro no comercial Eu queria comprar Mas eu não tô achando aqui Aqui só tem o engrossador E o de camomila Esse engrossador Eu já usei também Só que meu cabelo ficou muito cheio Tipo assim, meu cabelo já é cheio Aí ficou muito fuá Aí não deu certo, não Pausa pro mamar Parada pro pit stop É, parada obrigatória Só no mamarquinho, né Clarinha? Esse zoião Tá acertado a mamar A mamãe fica olhando os outros E aí eu tenho que acompanhando com a mamadeira Ela jogando pro lado, ó É, é espirando Ó, vou comprar esse UAU banheiro aqui, ó Sem cloro Tá limpar Ela foi olhar Ó, o litrão do cloro Que ele leva Pra lavar o quintal Cuidado com a calça Com a roupa É, na metade Sempre mancha Tem mochila, vida Bora Ó, papel higiênico Vamos levar dessa vez Esse daqui, ó Familiar R$19,99 Desse ursinho Bonitinho aqui, ó Ai meu Deus Consegui Ó, eu usei já Esse lava-roupa 02 Comprei na Shopee Nossa, ele é muito bom Gostei bastante O cheirinho é muito bom E ele parece que é tipo Em gel I don't think that I'm being that selfish right now Se inscreva no canal. Vou levar a esponja dessa da Scott Bright, ó, pra louças delicadas. Ó, uma vez a gente tava querendo achar isso aqui, ó, pra limpar a churrasqueira. Lembra que eu te falei? É, não é da Scott Bright, mas é de outra, ó. R$4,99. É, ó, pra tirar a coisa da churrasqueira. Ó, lavar louças da IP, R$22,90. Esse é o pozinho, né, pra lavar na máquina. Vou levar uma vassoura dessa aqui, lá pro sítio, porque a vassoura de lá tá careca. Sério, ela tá aqui no meio careca, aí aqui, uns pouquinho de cerda, aqui com outro pouquinho de cerda. Era uma vassoura que já tinha lá. Ó, R$10,90. Aí eu vou levar o cabo também. E um negocinho desse aqui, ó, de lavar privada também, ó. Vou levar açúcar mascavo. Esse aqui, ó, tá R$8,99. Aqui é o setor das donas de casa. Aí, gente, ó, um monte de coisinha. Potinho, ó. Ó que bonitinhas, já, R$14,90 só. Ó, que gracinha. Esses potinhos da Dupy. Dupy. Eu tenho... Nossa, é muito bom. Dura anos. Comprei no mercado também. Ó, pratinho. É... Porta detergente, ó. Esponja. R$13,90. Copo medidor. Garrafinha de água, ó. Vou colocar água na geladeira. Ah, deixa eu ver aqui as térmicas. Tô precisando de uma térmica lá pro sítio. Deixa eu ver. R$34,90. R$45,00. R$105,00. Ó, mas é bem grandona. R$49,00. Ai, essa é tão linda, gente. Nossa, essa garrafa é muito linda. Sério. Eu sou apaixonada nessa garrafa. Ó, ela imita a Vimy. Vou levar. Olha, que lindas. Vou levar a Helmans. Vou fazer o patê. Ele e o patê. Ana Clara, você tá querendo pegar a minha térmica, ó. Eu tô ligada. Ela tá querendo pegar tudo. Tu coloca, ela fiscaliza. É. É o setor de inspeção de qualidade. O setor de qualidade aqui. O setor do carrinho. Eu ia levar ketchup, mas eu lembrei que tem ketchup lá que eu acabei de abrir. Então tá cheio. Azeitona aqui, ó. Sem caroço. R$4,89. Eu sempre levo da Elefantinho. Dessa aqui. Agora eu vou levar essa da Salsarete. Pra experimentar. É bom? Então eu vou levar. Ó, a embalagem me chamou a atenção. Vou levar macarrão espaguete. Número oito. Vou levar dois. Queijo parmesão ralado. Vai levar sal grosso. Pra fazer lá no sítio. Porque nunca tem sal grosso. Eles sempre estão usando sal fino e falam que é um sal especial. Sal especial, é. Sal? Acho que não. Deixa eu ver se eu gostei desse sal rosa. Eu nunca comprei. Esse é bom. Ó. Churrasco com alho. Vai levar esse aqui. Rosa grosso. Vamos experimentar. Parece que o óleo tá em oferta. Vitalib. R$ 5,39. Aí tem o Lisa. R$ 5,95. Soia. R$ 5,89. Esses daqui é de girassol e de milho. Aí é mais caro, né? Vamos levar o Vitalib ali, ó. Tá na promoção. Vamos aproveitar. Minha mãe leva uns pacotão de chimichurri. Mas eu nunca acho. Essa deve ser no atacadão que ela compra. Só tem orégano. Orégano não. Eu queria chimichurri, ó. Tem colorau. Tem bicarbonato. Tem perubaiano. Mas não tem chimichurri. Isso aqui é o quê? Louro. Isso é louro, não é? É. Folha de louro. Chazinho de camomila. Cideri e maracujá. Eu amo chá. Vou levar também um de hortelã. Pra quando comer alguma coisinha que não caiu bem, toma um chazinho de hortelã. Tem gente que toma chá de bolo, mas eu não gosto de chá de bolo, não. Olha lá. Vou levar o caputino que ele gosta da Três Corações. Nós não é fazer a receita do caputino? Ó, tá pior que eu vou levar dessa aqui, ó. Que é uma bom. Que ela já vem a quantidade certinho pra fazer na frigideira, sabe? É por porções. Ah, e tu gosta de tapioquinha, né? Tu gosta de uma tapioquinha, né? Esse aqui, milho e flocão pra fazer bolo. Nossa, fica uma delícia. E o cuscuz também com flocão. É tudo de bom. Ó, vou levar fubá mimoso pra fazer polenta. Essa cereada aqui, ó, de chocolate que eu gosto. Olha lá, ele vai pegar as bolachas que ele gosta Traquinas Chocolícia Eu peguei cereale Eu gosto de wafer Eu gosto muito de wafer Olha a tortinha lá Vou pegar um wafer Vou pegar só duas no mês Só duas pra quando eu sentir vontade Aí eu vou pegar uma normal Não, eu vou pegar não Eu peguei tapioca E de morango Só duas E tem leite Fórmula, vamos ver quanto que tá o NAM Ó, 0 a 6 Não, é de 6 a 12 Ó, tem o NAM Mas será que Quanto será que tá? Ah, tá pra cá Ó, vamos ver o preço Talvez compensa comprar na farmácia Composto NAMS LAC Não, não é esse não 3 mais Não é esse não É esse aqui, ó Tá, olha, tá R$99 Na farmácia Viu por R$62 Compensando a farmácia Ó Quer ver o Aptamil O Aptamil tá o mesmo preço da farmácia Agora o NAM Que a Ana Clara tá tomando NAM agora Tá mais caro aqui Na farmácia tá mais barato É Ó, 0 a 6 meses Não vai ter 9 Aí tem aqui também Vou confirmar aqui o preço Porque o de lá era só de 0 a 6 meses Peraí Tem que pôr de frente É isso mesmo, ó Ah, mas é 1 quilo Ah, por isso Na farmácia Era 800 gramas Vou falar pra ele Ô, Ed Ó, teu leitinho É, teu leitinho Gostou, né? Gostou Ficou Jussara 0 lactose 5,19 Ele vai pegar depois Que não vai caber a caixa 1 ninho 6 e 10 4,95 4,95 4,95 Vou levar um pó royal Agora leva fermento Fermento de pão E pizza Biológico O chocolate de pão Puxa, cadê? Ah, é chocolate, ó Desse aqui que eu quero fazer É Ai, meu Deus Qual o nome? Caputino Não, tem que dar apetite Ah, mas tem açúcar Ah, esse aqui, ó 50% cacau Quer mamar? Quem quer mamar? Quem quer mamar? Cane de leite Vai levar um moço Para fazer brigadeiro gourmet É bom, é bom E a Clarinha A Clarinha está no meio das compras Olha, ó Olha, ó E aí Olha, ó Tá com sorrinho já Vamos embora já, né? Ai, ai, ai Eu também tô com dor nas costas Tá com sorrinho Eita, menininha Ó, a feira aqui Tá bonita também Ó, os limão Limão Taiti Gente, minha mãe tinha um pé de limão Quando eu era criança Os limão eram maiores que esse aqui Pensa no limão bom Meu pai Enxertava Colocava Adubo Estica de galinha Ficou de boi E o pé de limão Ficava mal bonito Mas aí Depois a gente Criou o preá da Índia E fez um canteirinho Para os preá do lado, né? Aí a urina do preá Matou O pé de limão Meu pai ficou tão triste Tinha goiaba também Nossa, as goiaba Do pé da minha mãe Você quer ver? Era a goiaba Era o tamanho A goiaba do pé Da minha casa Era o tamanho Daquilazinha, ó Desse aqui, ó Brincadeira Vamos levar uma cenourinha Para fazer uma sopinha Vamos? Cenourinha Batatinha Mandioquinha Ah, cebola Eu vou levar dessas aqui, ó Cebola pirulito R$4,99 Deixa eu ver um pacote Que tá Boas cebolas, né? Eu amo brócolis Um repolho Não muito grande Mas também não muito pequeno Esse aqui, ó Que tá médio Lindo, né? Nossa Ah, essa maçã aqui, ó Tem que pegar Essa aqui, ó Que eu faço papinha Para a Clarinha Ela só gosta Com essa maçã Ó Nossa, fica bem docinha Eu vou pegar Ui A minha chipeira Eu vou pegar a minha chipeira Eu posso pegar a minha chipeira Vou levar aí o orgute Desses aqui, ó Integral Natural E desses de laranja De mel Que eu gosto Cenoura Ó R$14,90 Aquilo da bisteca Ó Ó Tem aqui, ó Filé de peito R$19,50 Sem osso E sem pele Eu quero pegar Coxinha da asa E coxa sobre coxa Ó Coxinha da asa Ó Ceara coxa R$10,29 Coxa aqui, ó Aí a gente tá aqui Na fila do açougue Pra pegar a carne E já era ali, ó O espaço da Clarinha Agora a gente Vai levar lá no colo Né? Ela nem vai gostar De ir no colo Né, Clarinha? Nem vai gostar De ir no colo No colo Do jeito que ela gosta Ó Fim de compra Já tirou o sapato Já perdeu o lugar Ó Fim de compra Ó, vou mostrar pra vocês as coisinhas aqui da pia E que tá ali no chão, perto da geladeira A gente já chegou em casa E aqui é logística, viu? Enquanto mostra, o outro organiza Ele falou que quando eu chegar lá, ele já vai guardar tudo isso aqui É, a gente vai agilizar aqui, então peraí Aqui tem repolho, maçã, ameixa, limão, cenoura, laranja, cebola, giló Gente, quem gosta de giló? Eu amo giló, tem gente que não gosta não É brócolis Goiaba E alface americana Isso daqui foi a feirinha Aí tem essa cachorrinha aqui Também tem essa outra aqui, ó Essa daqui é do circo, tá, gente? Ela anda em pé, né? Cadê a pituca? A pituca tava olhando a clarinha Tava de olho na clarinha Né, pituca? E a sua roupa, paçoca? Cadê a sua roupa, paçoca? Ela fica chorando Sabe por que ela tava chorando? Porque ela tava com a roupa, Eder Toda vez que coloca a roupa nela, ela fica chorando, gente E fica paralisada Ela não corte essa roupa, não Três pacotes aqui, ó, de coxa Carne moída, que o Eder pega meio quilo e meio quilo Aqui é patinho moído Aí patinho em bife Aí tem outro patinho em bife aqui, ó E aqui peito de frango, ó Produtos de limpeza e higiene pessoal A vassoura, a garrafa térmica Shampoo, Eder pegou esse da Dove pra ele, ó Hidratação Mais vitaminas E eu peguei esse Red and Shows aqui, ó Limpeza eficaz, que é bom pra caspa, sabe? É, não é tudo que eu posso usar no meu cabelo, gente Porque, não sei, se eu passar muito creme aí o cabelo fica com caspa Aí se eu não passar muito creme aí o cabelo fica seco Tá complicado aqui Aí eu peguei esse Uau aqui, ó Tira odores, ele tira odores de Mofo, cigarro, pets, fritura e do micro-ondas Ó, peguei dois Aí esse Ares, a gente usa pra lavar o quintal Esse sabão em pó, entendeu? E esse outro aqui, a gente usa pra lavar As roupas do serviço do Eder E as roupas nossas mesmo, a gente usa sabão líquido E aí eu uso na outra máquina, tá? Na minha lave-seca eu não ponho sabão em pó não, porque estraga Aí eu uso na máquina como mesmo Acetona, removidor de esmalte Aqui, ó Sabonete, esponja Saco de lixo Sabão aqui, ó Pra lavar a roupa da Clarinha Um monte de detergente, peguei um de cada Absorvente Palha de aço, parei as panela Isso daqui pra limpar churrasqueira também Creme dental, ó Tem dois Lenço umedecido Lava-louças IP para máquinas Esse aqui é top, gente Não precisa usar secante, tá? Então eu super indico, só compro ele Enxago antibucal da princesinha O Yuri aqui, ó Que esse daqui já faz parte da nossa compra do mês Que a gente sempre compra o Yuri Fit Papel higiênico Cotonete Não é cotonete, né? Cotonete é a marca É hastes flexíveis com pontas de algodão Mas é cotonete Não, cotonete é a marca Aqui, ó Pincel plástico com estojo O famoso limpa-privada, tá? Eu peguei esse Suprema Que tava na promoção de coco Eu gosto muito de sabão de coco, gente Pra lavar a roupa E essa candura aqui enorme, ó De cloro aqui, ó Pra... Pro Hélio, que ele é o rei do cloro E o Hélio tá aqui na geladeira Arrumando as coisas Ai É tudo lá na lavanderia, amor Tudo lá Só as coisas de banheiro Que é... É no banheiro Ai Gente, aqui, ó Tem esses Yakuti 40 Light Tá faltando dois Porque a gente tomou Porque a gente tava com uma fome Tá faltando uma bolacha também E nós comemos já A chocolícia, tá? Aí aqui tem Permanentos pra pão Bis Ai, gente Eu amo isso aqui Goiabada Goiabada tudo de bom Eu gosto da goiabada cascão Mas essa aqui tá bonitona Tinha vários preços Aí eu peguei essa aqui de R$5,98 Tinha uma que tava R$12 e pouco Mas era enorme também Creme de leite Leite condensado O chocolate do padre Que a gente vai fazer caputino Ó, o Edu comprou o caputino Mas eu vou fazer caputino Bonita Ó Maionese Atum Caixa de bombom Danone Que na verdade é Iorgute Entendeu? Bonitas Com preparo de fruta A gente sempre fala Pela marca, né? Esse aqui ó De mel também Mel Cenoura Tem um moço aqui Que a gente faz A gente faz brigadeiro Gente, com moça E com chocolate 50% cacau Gente, é o melhor brigadeiro Que existe Macarrão Azeitona Nesse mês eu peguei Macarrão e espaguete, tá? Óleo Azeite Essa azeite pequenininha Pra levar lá pro sítio É... Porque o Edu já comprou Um grandão aqui Suco de uva Requeijão Manteiga Essa câmera tá saindo foco? Peraí Ó, balduco Waefer Cereale Traquinas Açúcar mascavo Tapioca É... Extrato de tomate Desse aqui da Salsarete Aí o leite da Clarinha O leite ninho, ó Integral Que eu comprei Pra fazer o caputino Sucos Fubá mimoso E... Flocão de milho Aí aqui tem sal Esse sal grosso Pra levar lá pro sítio Queijo ralado Café solúvel também, ó Pra fazer a receita Do caputino É esses três Café solúvel Leite em pó E chocolate 50% cacau Arroz Nescau cereal Cebolitos Pipoca prêmio Feijão branco Temperinho Tem chimichurri Páprica doce E curry Esse daqui, ó Tang Pra fazer Danone o caseiro Que a gente faz Com aquele Iogurte ali integral Sem sabor Feijão Será que eu já mostrei? Chá Fermento E farinha de trigo Ó Tudo aqui, bonitas Ah, eu vou falar pra vocês Quanto que deu, viu? Ó, deu 1234 E 35 Aí a gente passou No ticket também Entendeu? Ticket alimentação E é isso, bonitas Vocês acham que valeu a pena Essas compras? Foi bastante coisa Foi muito caro Você sempre comenta, né? Bina, na minha cidade Eu compro isso Por tanto Ou Bina Valeu a pena Ou Bina Tá tudo caro Comenta aí O que vocês acharam? Mas meu Deus Tá cuidando Calma aí, meu Que eu vou te dar maçã E cenoura Ó, fica sentada aqui Esperando a maçã dela Tom Tom Tom, Pituca Pituca Tom Pega a paçoca Pega a paçoca A Pituca vai querer pegar dos outros Eu nunca quero pegar dela Falei Tão bonitas Tão bonitas Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Compreendo no mês com a gente Clarinha amou Parece que tá andando parte de diversão Caminhando pra cara de todo mundo No mercado Querendo pegar tudo do carrinho Né, neném? Que sorridente Eu olhava às vezes Dá um sorrisinho Às vezes Cara feia Cara feia não É... Sério, né? Sério Desconfiada Desconfiada Ih Gostou, né? Um beijo, gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Até, tchau, Clarinha Tchau Amei no mercado Bonitas Gostou do passeio, Clarinha? Olhezinho Gostou? Aham Tchau 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 Tô gostou, tô gostou, tô gostou. Gatinha, linda. Ela vai dar pra dar assim a careta. Faz caretinha, faz. Tá com a solução agora, cadê? Faz caretinha. Tô gostou, tô gostou, tô gostou, tô gostou, tô gostou. Gatinha. Tá olhando as compras, quer ver o que ela vai pegar. Né, neném? A fiscal de qualidade, passou no setor de qualidade nas suas compras, carinha. Tudo tem que passar por ela. Tudo passar por ela, carinha. Entre elas, a gente não deixava ela pegar, conhecer, mas ela queria pegar, queria ficar olhando. Né? Beijo, gente. Vamos dormir agora, né? Vamos lá. Vamos dormir? Vamos dormir, eu também vou dormir, eu vou ver se é pra dormir, quando tu dorme, eu pergunto pra dormir também. Porque depois quatro horas da manhã, tu tá aí. Tchau, lê, lê, lê. Tchau, galerinha, fica com Deus.